Manos, hoje a gente simplesmente tá aqui no Bloxfruits porque o novo dono aqui do Bloxfruits tá abrindo a boca, mano. E pera, não é no mau sentido, tá? Mas é que ele realmente tá falando mais coisas do que ele deveria aqui. Beleza? Então a gente vai tá vendo literalmente todas essas coisas aqui que ele tá revelando aqui pra gente, porque ele meio que tá dando uns leves spoilers aqui pra gente, deste próximo update que vai tá vindo aqui pra gente. E muita gente tá especulando, inclusive eu, que vai tá vindo no mínimo aí uma sneak peek ou a data concreta aí de quando vai tá vindo até o final desse mês aí, beleza? Então a gente vai tá vendo aí e vai tá vendo se a gente consegue descobrir alguma coisa nova aqui pra vocês. Beleza, manos? Então é isso. Eu espero que vocês curtam. Lembrando, se inscreve aí porque eu posto vídeo todo dia aqui de Bloxfruits, beleza? Então se inscreve aí se é que curte o Bloxfruits. Também, já sabe, passa o meu grupinho do Roblox e do Discord, que tá aí na descrição, ambos aí, bem interessante. Fechou? Essa camisa tá lá no meu grupo do Roblox, beleza? E o Discord, melhor comunidade aí de Bloxfruits, né, mano? Do Bloxfruits, Bloxfruits, tanto faz aí, né? Melhor jogo aí de One Piece que tem e, obviamente, melhor comunidade que vai existir dentro do Discord, beleza? Então já sabem, ambos aí na descrição junto com as redes sociais do pai. Beleza, então vamos lá. Já estamos aqui, demorou. E eu vou tá conversando primeiro mais ou menos com vocês sobre quem esse é o novo dono aqui, tá? Porque muita gente pode estar perdida. Vou tá mostrando também de onde que eu tô te dizendo que isso aí que ele é novo dono, tá? Primeiro aí, ele mesmo falou e, sei lá, além disso aí, mano, simplesmente os próprios donos aqui, né, como o Hip Indra e tudo mais, essa rapaziada aí que a gente já conhece, beleza? Eles mesmo vieram aqui também, tipo, começaram meio que a curtir, dar retweet aí nas coisas dele, demorou? Então, mano, talvez ele realmente não seja, tá ligado? Mas, tipo, é muito mais indicado, ainda mais com tudo isso aí, beleza? Então, é muito mais provável. Mas é óbvio que ele é realmente, não teria por que os caras fazerem uma brincadeira dessa aí, tá ligado? Do nada, né? Enfim, só dando uma leve explicação aqui, uma breve, né? Ele é mais ou menos um cara que eu não sei se ele comprou, o que que é, como que ele entrou nisso daí, beleza? Mas, enfim, fato é, ele só faz parte aqui disso aqui, vai estar fazendo, inclusive, em breve um vídeo-resposta aí das nossas perguntas, que muita gente já perguntou, youtubers e tudo mais, e algumas coisas dessas dúvidas aí sobre este próximo update, demorou? Então, aconteceu a todas essas coisas aí e é isso, tá? Num leve resumo, é isso daí, beleza? Num leve resumo, esse é o novo cara aí, eu vou estar mostrando pra vocês, ele se chama Owen, Mas, ele é mais ou menos, acho que da mesma crew, né? Eu não sei como que é, daquele grupo lá do... do Hippie Indra, então eu acho que é o Wayne Loco, ou ele é do... do... como que é o nome, mano? Eu acho que ele é dos Ioles, eu não lembro, mas eu acho que tem algum deles aí que tem essa crew, né? Enfim, fato é, ele é um cara aqui novo, beleza? E a gente vai estar vendo aqui, mais ou menos, tudo aí, demorou? Então, vamos lá. Demorou, estamos no perfil do mano aqui, já dei o F11zinho aqui até, e ó, vamos lá. Tá, começamos aqui com o Kodak, Hippie Crazy, né? Mais ou menos como o Hippie Indra, Ziolis, My Game, Axior, Cafezeiro, beleza? Youtubers aqui, mas tudo bem. Enfim, fato é, só a rapaziada aqui de confiança mesmo, que tá seguindo o mano, né? Vamos ser bem sinceros. Tá meio bugado aqui minha tela, mas não tem problema, ó, vamos lá. Vamos simplesmente vindo aqui, e beleza, esse aqui é o perfil do cara. Primeiro, o vídeo que eu falei pra vocês, que é literalmente esse daqui, beleza? Que ele ia fazer um vídeo resposta aqui, ó. Que a rapaziada falou a pergunta e tudo mais, que que era mais ou menos qual que era as dúvidas do bagulho, tá ligado, que ia tá vindo aqui pro jogo, beleza? Todas essas coisas aqui, fechou. Isso aqui a gente já sabe, a gente não sabe, infelizmente, aí, quando que ele vai tá soltando isso aí. Inclusive, faz alguns dias já, faz mais de uma semana. Mas, enfim, ele postou literalmente isso daqui, rapaziada. Ele postou aqui, ó, e o maninho postou aqui, ó. Finalmente, feita a obra de arte. Agora, quem será que é a segunda pessoa a obter o One Piece? Ele mencionou aqui, hashtag o Luxruis, hashtag o Hippie, ah, mencionou o Hippie Crazy. E ele mencionou isso daqui, né? Simplesmente que é um post aqui do Luffy Gear 5, o Buggy, o... Todos os Yonkou, né? Eu acho que é... Eu não lembro se é exatamente esse o termo, mas eu acho que é. Enfim, o... Como que é o nome, mano? Até a bugou agora. O Shanks e o Barba Negra, né? O Marshall Jitit, beleza? Então, ele postou aqui, mais ou menos, esse twist aqui, beleza? E num leve resumo, mano. Resumindo, é isso. Ele postou isso aqui. E daí a rapaziada perguntando aqui se isso tem a ver com o Blocks Ruiz ou não. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia se ele fez isso aí mais pra causar. Porque, principalmente, ele tá vindo dando atenção pro sair um pouquinho diferenciado, né? Vamos ser bem sinceros, beleza? E aí ele fez esse outro tweet aqui que literalmente diz o seguinte, rapaziada. Tanto fogo sendo feito por essas atualizações do Blocks Ruiz. Mas não posso estragar a surpresa, né? Mais ou menos isso dizendo. E o carinha aqui, tipo, tá ligado? Dando aquele sorrisinho maroto e falando, xiii, tipo, mano. Tá ligado? Então, rapaziada, vocês já sabem, né? E beleza, ó. Isso aqui é o que mais me deixa intrigado, né? Um pouco do que estou fazendo aqui, né? Cozinhando, né? Aqueles caras brincarem com esse termo aí. Um pouquinho do que eu estou fazendo para o Blocks Ruiz, mano. Postou isso aqui. Daí ele falou... Ele falou isso aqui, ó. O WEN, né? Como eu tô falando dele. Mal posso esperar até que eles vejam essa nova versão. Mal posso esperar até que eles vejam a versão não editada. Ou seja, isso aqui é uma fotinha editada, tá ligado? Então, por isso que a gente não consegue decifrar exatamente. E a rapaziada até tentou usar o botzinho aqui que tem no Twitter para colorir, tá ligado? Mas não conseguiu, né? Infelizmente, a gente não conseguiu aqui, ó. Como dá para ver, ó. Era para estar funcionando. Olha aqui, ó. Ele falou aqui, ó. O mano aqui, ó. Esse mano aqui é o Dev, né? Que tá fazendo, ó. Ele até falou, ó. Triste, não está funcionando. Mas dá para ver sim. Ainda mais com o próprio WEN confirmando isso daqui. A gente sabe muito bem que isso aqui é uma coisa colorida, né? Talvez, ó. O cara até falou aqui, ó. Waterfruit. O maninho aqui até falou. Não sei. Sinceramente, a gente não pode estar afirmando nada. E eu não afirmo mais nada depois disso. Depois do dia que eu falei que não ia estar vindo o evento da Páscoa. Eu soltei o vídeo. E no dia seguinte veio o evento da Páscoa. Então, sinceramente, eu não consigo cravar mais nada. Mas, sinceramente, a única coisa que eu consigo cravar é que a habilidade certeza que não é dessa cor, tá? Isso aqui eu tenho certeza. Ainda mais com essa afirmação aqui dele, mano. Com essa afirmação dele fica tudo muito explícito, né? Ele falando aqui, ó. Que mal pode esperar para a gente ver a versão não editada dessa foto. Então, realmente, tem uma edição aqui. A gente só não sabe exatamente qual que é. E eu acredito, sinceramente, que seja mais essa aí da cor, né? Como eu acabei de falar. Beleza, vamos estar entrando aqui, mano. O bagulho até bugou, velho. Aqui, ó. Calma, eu acho que agora não consigo sair de vez. Saímos de vez. E esse último aqui, né? Esse último aqui que a gente viu aqui faz um tempinho já. Ô, ô, ô. Parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só para te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu estou criando aqui a vocês. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso. Bora aqui direto para o vídeo novamente. Tchau. Falando aqui sobre uma nova habilidade assustadora, né? Acho que é algo assim. É, uma nova habilidade assustadora. Sinceramente, a gente... Em tese, né? Se for mais ou menos isso. A gente aqui... Vamos imaginar que é frutas diferentes. A gente consegue imaginar... Opa, o que é isso aqui? O que eu não tinha visto? Ah, ele tinha comentado, ó. Tá, isso aqui não dá para saber, na real. Mas, enfim... Ó, aqui... Vamos imaginar que pode ser, sim, uma fruta. Aqui pode ser outra fruta. E aqui... Pode indicar, sim, algo aqui da gear, né? Da fruta rubber. Sei lá. Gear 5. Gear 5. Gear 4. Sei lá. Ou que alguma habilidade... Alguma habilidade ou característica, né? Como a fruta dele aqui. A fruta dele. Ou a fruta do Luffy. Ou a espada do Shanks. Vai ter algo aí, né? Sinceramente, é o que mais me faz acreditar. Porque eu sei que esse maluco aqui, ele não é qualquer pessoa. Ele é seguido pelos caras, tá ligado? Então, ó. Eu acho que a gente até consegue ver aqui no tweet dele, ó. Ó, ele é seguido pelo Ripindra, tá ligado? Sei que pode não significar nada, mas... Eu não sei, né? Fica aí a critério de vocês estarem pensando algo. Eu, sinceramente, acho que tem mais coisa aí, né? Sinceramente, para até ele mesmo estar vindo e falando, ó. Ele está vindo e falando, ó. Sua conversa é real. Mas o que isso tem a ver com o Black Spruits? Mano. Tá ligado, rapaziada? E eu não sei, mas eu acho que tem... Algo a ver aí, porque senão ele só ia ignorar, tá ligado? Na minha opinião. Ou ele só ia comentar, sei lá. Bro, ele deixou ser assinado pelos donos do Black Spruits. Ele está morrendo. Morrendo. Morrendo, sei lá. Para ganhar hype. Enfim. Fato é. Essas aqui as prints e as conversas que a gente mais consegue ver. Sinceramente, eu acredito que vai ter algo relacionado a algum desses 1, 2, 3, 4 personagens aí. Ah, está tomando algum tipo de melhoria? Sei lá. A fruta de algum deles 3? Ou a espada do Shanks? Eu acho, pelo menos, né? Enfim. Vamos ver. Tenho que esperar aqui também esse vídeo sair. Temos que esperar mais confirmações aqui. Essa foto aqui, que provavelmente uma hora ou outra vai sair colorida, beleza? E é isso, mano. Vamos voltar aqui para o blog. Enfim. Eu acho que deu para conversar bastante sobre isso daí. Demorou? E eu quero que vocês comentem aí qual a opinião de vocês sobre tudo isso aqui que a gente viu hoje, mano. Comentem aí para me estar sabendo. Demorou? Eu realmente me deixo muito entregado, mas a minha opinião já foi ao decorrer do vídeo, né? Eu sinceramente acho que algum daqueles personagens vai ter algo novo aqui ao jogo. Sendo um rework naquelas 4 frutas. Naquelas 3 frutas. Ou algo aí na espada do Shanks. Promete, né? Muita gente já, inclusive, acha que realmente é isso. Eu acho também. Todo mundo já sabe, na real, dos rework das espadas. Mas talvez, sei lá, vi uma nova variante da espada do Shanks. Sei lá, eu não sei, né? Mas enfim. Realmente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o grupo do Roblox e do Discord junto com minhas redes sociais. Tudo na descrição. Se inscreve aí para me ajudar a bater 50 mil inscritos. E é nóis, manos. Valeu, falou-se. E foi. Tchau.